Beleza, então eu troquei aqui essas roupas, vou deixar essa arma aqui fácil, que é a única que eu tenho Os kits, opa, colocar os kits aqui também Provavelmente aqui é o boss, tá, cadara? Vamos ver se com essas armas aqui é o suficiente a gente fazer a eliminação dele, certo? Olha ele aqui Mantendo a energia sempre cheia, tá? Espera aí, opa Vamos ver se a gente consegue fazer a eliminação, ó, encheu Mantendo a vida cheia, tá, cadara? Espera que ele saiu correndo pra cá Beleza Caraca, mano, ele é meio... Opa Mantendo-se afastado dele, tá? Pra ele não dar aquele xilip dele A arma quebrou, cara Ele tá ligando de novo Mano, bem facinho, tá? Esse boss aqui é aquele carinha lá que apareceu no trailer, tá? Muito facinho, tá? O Maká 47 deu conta dele, cara Não gastou nada da roupa, a roupa que eu tava aqui Como é a nossa primeira vez, né, galera? A gente não sabe muito bem como é que funciona Então liberamos aqui o andar, ó Agora dá pra gente voltar pra cá Deixa eu ver... Esse aqui... Ah, pra gente sair, certo? Aquela porta não dá pra gente entrar Ficou uma portinha ali pra trás, né? Então vamos... Deixa eu ver, ó Os saios soltam? Não Beleza Ficou uma portinha ali